E esse Substack, será que é uma bênção para os escritores? Ou é mais um vampiro que está só esperando para te atacar? Se você está assistindo esse vídeo, eu imagino que você já saiba o que é o Substack, que é uma plataforma de tecnologia que se propôs, há já uns 5 anos, a reviver o mercado de newsletters. O Substack nasceu da aspiração de dar um pouco mais de liberdade para escritores independentes. Eles poderiam usar a plataforma como um meio de publicar textos e receber diretamente do seu público. Mas, ao longo dos anos, o Substack mudou bastante. Hoje em dia, ele pode ser considerado mais uma espécie de rede social. De longe, eu acho que o Substack é a melhor das redes sociais, num certo sentido. O CMS, ou seja, o publicador deles é bastante simples, bastante fácil de entender. O modelo de negócio deles é bem simples. Eles ficam com 10% de tudo que o criador conseguir arrecadar com a audiência dele. Eles vêm fazendo um trabalho incrível de apoio aos autores, apoio em como usar a plataforma, em como organizar uma rotina de publicação. E também uma newsletter com muita informação boa, mantida pelo próprio Substack, sobre o Substack e sobre escrever. Eles também patrocinaram alguns autores importantes para o contexto dos Estados Unidos ali, alguns jornalistas que estavam perdidos no mundo da mídia tradicional. Eles ofereceram dinheiro para essa gente escrever ali no Substack. Eles criaram também projetos de aceleração, como, por exemplo, o Substack Local, e agora um para podcasts, que oferece apoio, dinheiro, às vezes até um ano de trabalho acompanhado pelo próprio Substack, com o dinheiro do Substack, para a pessoa desenvolver o projeto editorial de longo prazo. Nesse programa mesmo, eles colocam autores em contato uns com os outros para trocar experiências e para se ajudar a construir não só a comunidade, mas também um negócio sustentável de conteúdo. E também eles têm agora um sistema que é baseado naquilo que já existia na internet antigamente, que a gente chamava de BlogRolls, que faz com que um autor recomende outros, e assim por diante a comunidade vai se ampliando. Agora, os problemas começam exatamente aí. Se você acompanhou o começo do Substack, você vai notar que o Substack deixou de ser só um sistema de newsletters. Não é só mais um e-mail enviado para a sua caixa postal. Tem um aplicativo próprio, você pode embedar áudio, tem um sistema de comentários, e uma série de coisas que foram mudando a ideia do que é uma newsletter, a simplicidade de uma newsletter. Talvez você se lembre que no passado, as newsletters começaram a voltar à moda, porque a internet estava ficando muito bagunçada, cheia de anúncios, cheia de botões, cheia de coisas que atrapalhavam o contato direto do texto sobre tela. E aí você vai notar que hoje em dia, quase tudo que é produzido no Substack é muito parecido em termos visuais, e cada vez mais tem botões e série de coisas ali que começam a transformar mais ou menos esse conteúdo em algo muito parecido com aquilo que os blogs foram começando a ficar antes de virar esse diabo infernal de pop-ups e propagandas que você vê hoje em dia. E uma das coisas que nós mais amávamos nos e-mails é a sua capacidade de interoperabilidade, ou seja, funciona em qualquer lugar, não é um formato nativo. Cada vez mais o Substack tenta migrar você desse ambiente para um ambiente proprietário. O que nos leva à questão fundamental. O Substack hoje ainda é newsletter ou o Substack é outra coisa? Quando você sai desse ambiente de interoperabilidade para mudar para os lugares proprietários, começam a surgir todos os problemas de estar na casa dos outros, nos lugares alugados. Uma das primeiras coisas que acontecem é as pessoas quererem de alguma forma invadirem e tirarem o máximo de lucro possível daquele local, e aí começa aquele fenômeno que você já conhece das outras redes sociais proprietárias. Os clickbaits, os textos que buscam engajamento emocional e aquela coisa toda que você já conhece. Na verdade, eu acho que o Substack é um pouco mais blindado em relação a isso, já que ele se foca, por enquanto, na ideia de textos longos. Agora, uma das coisas a se prestar atenção é que o Substack, assim como outras redes, também precisa de dinheiro desses Venture Capitalists, ou os VCs, para conseguir evoluir como negócio. No caso do Substack, tem o apoio do Andresin Horowitz. E aí o VC pode influenciar bastante no próprio futuro da empresa, pode começar a querer acelerar o processo de retornar o dinheiro que ele investiu. Isso já levou, no passado, a acontecerem muitas mudanças de planos nas redes sociais. E aí, um dia, você pode se ver na situação de não ter mais o Substack que você gosta disponível para você. Outra coisa importante que acontece é a ideia do Network Effect. Quando todo mundo está naquela plataforma de rede social, aí você também tem que estar, porque senão você não vai encontrar público. E muita gente começa a assinar newsletters por impulsos, porque vem estimulada por técnicas de interface de usuário. O que vai acontecer é que muitos e-mails vão chegar na sua caixa postal e aí vai criar-se uma fadiga de newsletters. E aí a gente vai ter que, de novo, migrar para um outro formato. E aí vai surgir uma outra rede social prometendo ser a salvação do conteúdo. Então, de novo, eu queria dizer, o Substack de todas as redes sociais das quais eu tenho contato e as quais eu experimentei, O Substack é certamente a melhor delas. É que faz um trabalho mais sério de apoio aos criadores. Ainda assim, é sempre bom a gente saber no que a gente está se metendo quando a gente se associa a empresas bancadas pelo capital financeiro e que são empresas que você não controla. E qual é a alternativa? A de sempre, a que surgiu desde o começo da internet. Open Web seu próprio site usando plataformas abertas como, por exemplo, o e-mail. 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 O e-mail.